Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Baia Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal Gente, olha só, tô aparecendo por aqui, falei pra vocês que eu ia começar a gravar vídeo de novo pra cá Tô focando também nas minhas redes sociais, então já me segue lá no Instagram É... Arroba Baia Barbosa Oficial e também segue a página, tá bom gente? Do meu ateliê Arroba Baia Barbosa Ateliê Eu produzo taças, agora eu tô começando também a fazer roupas de axé, acessórios, tá bom? Vai surgir bastante coisas por lá e já tem bastante coisas por lá também Então vai lá, segue essas duas páginas, eu também vou deixar na descrição E já dá o like no vídeo, gente, pra me ajudar a engajar o canal Pra me ajudar, assim, pra me incentivar cada vez mais trazer vídeos pra vocês Que agora o meu foco é redes sociais e criar conteúdo pra vocês cada vez melhores E hoje eu vim trazer pra vocês uma experiência que eu tive muito, muito maravilhosa com o Orixá Porque, gente, se é uma coisa que o Orixá é, é vivo em nossa vida E eu vim trazer esse relato lindo e emocionante pra vocês Então continuem aí no vídeo Gente, eu sei que hoje em dia, assim, tá muito difícil É... A nossa religião, principalmente o candomblé Onde a gente encontra muita gente soberba Muita gente que se acha maior do que o Orixá Muita gente que acha, porque é bome, o santo dele tem mais força O guia dele tem mais força Muita gente que acha que é pai de santo E por isso o Orixá dele é maior do que o Orixá de Moiaô E isso não é verdade E por isso que eu vim trazer esse relato lindo pra vocês E dizer pra vocês continuarem tendo fé em Orixá Porque o Orixá é vivo sim O Orixá existe sim E quando o Orixá quer te tocar, ele te toca Então, gente, eu vou contar pra vocês Ó Eu sempre tive um pouco de problema com o meu cabelo Já fiz aqui alguns vídeos falando sobre o meu cabelo Que agora ele tá molhado, ele tá assim Mas quando ele seca, ele fica... Meu cabelo é bem crespo Ele fica bem... Com o cachinho bem fechadinho Fica bem black, né? E assim, eu sempre tive problema com isso Porque eu sempre cresci ouvindo que o meu cabelo era feio Que eu tinha cabelo de bom bril, coisa, gente Então, eu cresci ouvindo que ter cabelo crespo é feio E ter cabelo cheio é feio Ter esse tipo de cabelo é feio Então, gente, eu cresci com aquilo na minha cabeça E foi plantado isso Pela sociedade, pelas pessoas que eu convivia De que eu só seria bonita se eu tivesse com meu cabelo liso Meu cabelo grande E por mais que a gente se aceite, se empodere Essas coisas que vão sendo pregadas pra gente ao longo da nossa vida Desde que a gente é pequeno Elas acabam ficando na nossa cabeça E chega um momento que a gente olha no espelho E fala assim Poxa, queria ter o cabelo diferente Queria ser diferente Porque aquilo fica na nossa cabeça Por mais que a gente se empodere Vai chegar uma hora que você fala no espelho Ai, meu Deus, eu não queria ter o cabelo assim Por que o meu cabelo é assim? E isso sempre aconteceu comigo Tinha fases que eu tava super de boa Eu olhava, nossa, eu tô bonita Não sei o que, blá, blá E tinha outras fases que eu tava assim Cara, não gosto do meu cabelo, não gosto Eu sempre tentei aceitar meu cabelo E eu nunca consegui aceitar meu cabelo Realmente assim, aceitar, aceitar, gostar Ficava olhando pra minhas irmãs Eu, poxa, minhas irmãs tem tudo cabelo ondulado, liso Porque eu tenho umas duas irmãs E elas são completamente diferentes de mim, gente E assim, elas tem o cabelo com caixa aberto E eu olhar e falar assim, meu cabelo nem se mexe Bate um vento, ele nem se mexe O que é que tá acontecendo? E assim, a minha família sempre falava Mas, Lau, o seu cabelo é lindo Que não sei o que Eu queria ter um cabelo igual o seu A gente tá falando isso só pra eu ficar feliz Porque ninguém, na verdade, queria ter um cabelo igual o meu nome Mentira Então, gente Teve um dia que eu tava com a minha autoestima muito baixa Muito baixa há um tempo Mas eu não tinha falado isso pra ninguém Só que o Orixá, a gente não precisa falar O Orixá conhece o nosso coração O Orixá, ele conhece o nosso íntimo Então, a gente não precisa falar nada Ele já conhece a gente E aí, não sei o que que teve Não sei se foi festa de herê Foi alguma coisa Que mãe e mãe já do John Passou E aí, eu fui falar com ela, né Bate cabeça Dei a benção Fui dar um abracinho nela E nisso, que mãe e mãe já Que eu fui dar um abraço nela Ela me segurou Aí, depois ela foi Passou a mão assim no meu rosto Ela é muito carinhosa, gente Passou a mão no meu rosto Aí, passou a mão assim, ó Tipo Parecia que ela tava falando comigo sem falar, entendeu? Só gestos mesmo E aí, ela fez um gesto, gente Que eu me desabei na hora Que aquilo ficou martelando na minha cabeça E que eu nunca tinha parado pra pensar naquilo Que ela pegou Passou a mão no meu cabelo Passou a mão no meu cabelo Mais de duas ou três vezes E depois passou a mão no cabelo dela No caso do cabelo de mozão Tipo, mas era o dela, né Passou a mão no cabelo dela Aí Aquilo ali foi tão claro pra mim Que me deu um start De uma coisa que eu nunca tinha pensado Parado pra pensar Que parecia que ela tava falando Dentro da minha alma Assim, que ela tava vendo A minha alma Foi muito, muito forte pra mim Aquela Aquela experiência com o Maimajá Ali eu entendi Que ela tava querendo dizer Que como eu Não gostava do meu cabelo Se o meu cabelo Era igual ao dela É igual ao de Moixão É igual das deusas Dos deuses Que eu cultuava E que eu falava Que eram rainhas e reis Tão lindos e maravilhosos E grandiosos Como que eu falava Que um traço Meio genético Que eu puxei lá Dos meus ancestrais Era feio Se era igual deles E eu amo eles de paixão E acho eles A coisa mais maravilhosa Mais linda do planeta Sabe? Então aquilo me deu um start Eu falei Eu Olha Até hoje eu fico pensando naquilo Foi uma coisa que me marcou muito Eu até fico falando Pro John toda hora Eu falo Olha mãe Minha mãe já Ela não abriu a boca Pra falar nada Mas com o gesto Ela me fez entender Muita coisa E hoje em dia Eu me olho Com outros olhos Eu não consigo mais Me olhar E falar Nossa meu cabelo É feio Porque é isso Não porque meu cabelo É um traço genético Que eu puxei Meu cabelo É um traço genético Que eu puxei Dos meus ancestrais Dos ancestrais Que eu cultuo E que amo E hoje em dia Eu consigo olhar Com um orgulho Imenso Por ter dado Isso deles Sabe Uma honra imensa Por ter dado O meu cabelo Dos meus ancestrais Que eu cultuo Que eu amo Sabe Foi assim Uma Com o gesto Ela conseguiu mudar Toda uma visão Que eu tinha Sobre mim mesma Sobre o meu cabelo Sobre tudo Gente Foi uma coisa assim Coisas de segundos Mas que ela soube Tocar lá No fundo da minha alma Eu me desabele mesmo Eu falei Mãe Eu te entendi Eu te entendi E ela me acalentou Todo amor Mãe Mãe já tem uma sabedoria imensa E ela Naquele momento Ela soube Me tocar Ela soube Onde que Tocar na minha ferida Assim Isso eu digo Gente Não existe distinção De orixá Em cabeça de ebome Dia O orixá É grandioso Em qualquer ori Se ele tiver Que ser vivo Na sua vida Ele vai ser vivo Na sua vida Independente Se você iniciou Agora Se você tem um ano Se você tem dez anos Cinquenta anos Ele sempre vai ser orixá Você está ali De coração Acreditando nele Se você está De coração aberto Mente limpa O orixá vai trabalhar Na sua vida Da melhor forma Entendeu Acredito assim Que orixá Ele não vê Tempo de santo Ele não vê Ah Se a pessoa Está andando De restilie Ou se a pessoa Está andando De chitão Se a pessoa Está andando De murim E orixá Não vê isso O orixá Vê o nosso coração O nosso íntimo E ele é vivo Na vida de cada um Que acredita nele E que busca ele Então assim Foi muito especial Claro Que eu tenho Outras Experiências Maravilhosas Com orixá Se vocês quiserem Posso trazer mais vídeos Contando as minhas Experiências com orixás Com os guias Também Maravilhosos E eu gosto de trazer Essa experiência Porque eu acho que Esse é um sopro De renovação De fé Que temos Na nossa religião Que a gente vê Tanta coisa ruim Por aí Que as coisas ruins São bastante divulgadas E as coisas boas não E a gente acaba pensando Que a religião Está perdida Mas a gente vê Que o orixá Está renovando Nossa fé A cada dia Para aqueles Que se permitem Para aqueles Que amam Para aqueles Que estão de coração Aberto Então não vamos Desistir do nosso Candomblé Não vamos Desistir Da nossa Umbanda Não vamos Desistir De cultuar Os nossos ancestrais Porque eles ainda Continuam vivos E trabalhando Da melhor forma Na nossa vida E eu sou muito Grata Por essa experiência Por todas as experiências Que eu já passei E gente Se vocês tiverem Também uma história Linda como essa De amor De orixá Para me contar Bota aí nos comentários Que eu adoro Ler as histórias De vocês E Posso até trazer Leia a história De vocês Também aqui no canal Vocês podem me mandar No meu e-mail Vou deixar aqui No bloco Aqui na descrição Do vídeo Também O meu e-mail Vocês podem me mandar A história de vocês Lá Com o Guia Forixá A experiência de vocês Que eu posso trazer Aqui pro canal As mais Assim Que eu acho Que pode agregar Pra crescer A nossa fé Aqui Tá bom E escreve nos comentários Que eu vou ler Todos os comentários De vocês Tá bom Um grande beijo Muito, muito Achei pra nós Tchau